Veja aí, Pimentel agora foi uma jousada descarada, jousada descarada do Pimentel, e aí agora você vem, aí vem Marinho, e o toque, fica virado de ponta cabeça Marinho e Félix, aí tentando acelerar, mas não vai a lugar nenhum desse jeito, vai ter que chamar o reboque. Se ele não chamar o jogo, já chama automático, em alguns segundos ele deve estar indo para o pitch, estou ouvindo o pneu cantando, deve estar acontecendo, não, está acontecendo algo na pista, meu Deus, meu Deus do céu, vamos voltar, voltar, apagou o Godoy. Essa foi a última volta do Godoy, perdi muito tempo agora com isso aí, aqui teve o Almeida, Almeida e Foite, depois tem essa jousada, agora sim vamos bater uma câmera no Faka. O Faka e o Godoy foram esses dois, hein, quando estavam voltando do pitch, ali já começou a jousada, já começou o duelo entre eles, alguns toques. Ali o Godoy toca de novo, os dois rodam, ficam no meio da pista, mas continuam, e de novo agora o Godoy toca no Faka. Eles se engatam, devido as falhas de conexão, e nisso vem o Soares a toda e leva o Godoy para cima. Os dois fazem piruetas sincronizadas, veja aqui pelo helicóptero. Olha só, piruetas sincronizadas, veja só que lindo, olha o toque, e aí giram juntos, hein, parece um par de dança aí, pode ir, já podem ir para as Olimpíadas. Godoy e Soares, mais uma vez agora em tempo real. E de outro ângulo. Aqui, vou botar aqui no Godoy, acho que era isso que eu queria, não, mas isso aqui é uma boa, olha só. E esse tinhão aqui, do espectador. Tá bom de replay, né? Agora segue a corrida. Aí o Soares volta para a pista, já volta correndo, Almeida fazendo seu pit. Godoy e Faka também. Também voltam para a pista. Quem é que tá parado ali? É o Marinho, né? Tá sendo rebocado até seu pit stop. O carro já fica ali, mesmo ele ainda sendo rebocado. E o Capra assumiu a liderança novamente. Agora Almeida fazendo seu pit. Vamos ver que o Almeida vai voltar e cruzar a linha de chegada para saber a real distância dele para o líder. Ele está agora marcando 3 segundos atrás, mas provavelmente vai perder uma volta. Mas ele ainda está parando, tem que trocar o pneu e voltar para a pista. Aí o Capra já vai completar uma volta. Com isso, ele põe uma volta na Almeida e o Foyt passa a ser o segundo colocado. O Foyt está quase no final da volta do líder, ele está 16 segundos atrás do Capra. E pode ter um encontro agora, o Capra e o Foyt. Ele dá o toque no Foyt. Eu ia dizer que o Foyt podia tentar jogar o carro para cima do Capra. Mas o Capra que dá o toque para cima do Foyt. Veja aqui no replay, podia ser agora para atirar o líder. Mas o Capra vem com tudo e dá o toque, não quer saber. E já segue a corrida. Já segue a corrida fazendo uma bela prova, liderando isolado o Capra. Liderou praticamente em todas as voltas, só não liderou quando tinha parado no box.